Em Caratinga, na mesma ação da Polícia Militar, os policiais prenderam um casal pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Os suspeitos têm 41 e 37 anos. Em um local investigado, foram apreendidos duas barras de crack, cinco porções do mesmo entorpecente e um celular e cerca de R$ 6.163. Em outro endereço, a Polícia Militar recolheu um revólver calibre .38, seis munições do mesmo calibre, porções de droga e cerca de R$ 4.652.